Item de número 1, processo 48.500.002688.2017.12, que trata de reajuste tarifário anual de 2017 da Selesc Distribuição S.A., a Selesc diz, a vigorar a partir de 22 de agosto de 2017. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Bom dia a todos. A Selesc é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 3 milhões de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 7 bilhões de reais. Em 9 de dezembro de 2015, foi assinado o quinto termo aditivo ao contrato de concessão, formalizando a prorrogação do contrato de concessão da distribuição de energia elétrica nº 56, de 1999, até o dia 31 de dezembro de 2045, com base na Lei nº 12.783 e no Decreto nº 7.805, além do Decreto nº 8.461, o qual contemplou as condições de eficiência quanto à qualidade do serviço e à gestão econômica financeira de racionalidade operacional e econômica e de modificidade tarifária previstas no regulamento. No processo tarifário de 2016, as tarifas da Selesc foram em médias reajustadas em 3,78%, sendo este o efeito tarifário médio percebido pelos usuários da distribuidora, conforme consta na resolução homologatória de 2076. Em 5 de junho de 2017, foi designado o diretor-relator do processo de reajuste da Selesc, a superintendência de gestão tarifária SGT, por meio da nota técnica 236, de agosto, agora, do dia 10 de agosto, consolidou o cálculo do reajuste da Selesc para o ano de 2017. E no dia também, 10 de agosto, a SGT encaminhou a correspondência eletrônica ao Conselho de Consumo da Selesc, as planilhas finais do cálculo da RTA de 2017, conforme dispõe a resolução normativa 652. É o relatório. Procuradoria. Os itens 1 e 2 tratam de reajustes tarifários de distribuidores de energia elétrica que estão em condições de serem deliberados pela diretoria. O reajuste tarifário anual, que é o RTA da Selesc, conduzirá um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 7,85%, sendo 7,77% em média para os consumidores em alta tensão e de 7,9% em média para os consumidores em baixa tensão. A diferença do efeito entre os consumidores de tensões de baixa e alta tensão se deve à redução do encargo da CDE e à representatividade dos consumidores conectados em A2. Devido às características de consumo do consumidor de alta tensão da Selesc, essas foram mais impactadas pela redução do encargo. O efeito médio, portanto, de 7,85%, ele também é discricionalizado com base no gráfico 1. A gente percebe uma redução de 3,17 pontos percentuais decorrentes do encargo setoriais, um aumento do custo de transmissão de 6,61%. Os custos de aquisição de energia, de receitas irrecuperáveis e de distribuição permaneceram praticamente constantes e houve também um incremento de 2,83 pontos percentuais decorrentes dos componentes financeiros desse exercício e um efeito positivo da retirada do financeiro do exercício anterior de 1,22 pontos percentuais. Então, somando todos esses efeitos, dá os 7,85%. Os custos da parcela A representam 80,44% dos custos da concessionária e o incremento da parcela A representou 3,67 pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário. O valor total dos encargos setoriais sem pro-INFA corresponde a um efeito tarifário médio negativo de 3,17 pontos percentuais. Destaque-se a redução do orçamento da CDE-Uso decorrente da aprovação das cotas anuais da CDE para o ano de 2017, conforme consta na resolução homologatória 2.204, de março deste ano, que contribuiu para um efeito médio de 2,23 pontos percentuais negativos e a redução dos encargos do sistema e de energia de reserva, correspondendo a variação de efeito médio de 1,08 pontos percentuais negativos. O valor dos custos da transmissão correspondente a um efeito médio positivo de 6,61 pontos percentuais é resultado do aumento da TUSTE, rede básica, e da TUSTE de fronteira, que ocorreu em julho de 2017. O custo da compra de energia contribuiu para um efeito tarifário de 0,21 pontos percentuais. Os itens do custo da parcela A são descritos. Na verdade, todos os custos que compõem a parcela A e a parcela B são descritos na tabela 2 em detalhe. O gráfico 2 apresenta o efeito por modalidade da compra de energia. Então, a gente olha aqui o portfólio de contrato, que forma o P-Mix, a distribuidor, e você percebe alguns contratos, especialmente contratos de madeira e Belo Monte, bilateral, e o resultado de cotas que tiveram efeito negativo na composição. Os demais contratos tiveram um efeito positivo. Em relação às receitas irrecuperáveis, existissem, passou a integrar a parcela A na metodologia de cálculo aprovada para as concessionárias, que, como foi dito no relatório, assinaram um novo contrato. O efeito foi praticamente nulo, de 0,02 pontos percentuais. Em relação já à parcela B, essa representa 19,56% dos custos da concessionária, e seu incremento correspondeu a 0,13 pontos percentuais no total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre agosto de 16 e julho de 17 do IPCA, que foi de 2,71%, subtraída do fator X negativo, de 0,52%. Bem como foram observados os valores de outras receitas, excedentes de reativos e ultrapassagens de demanda. No cálculo do fator X, foram considerados os componentes PD e T definidos na última revisão tarifária da CELESC, de 1,15 e de 1,27 pontos negativos, respectivamente. E já o valor componente Q do fator X aplicado à atualização da parcela B, calculado conforme a metodologia do PRO-RED, foi de 0,4% negativo. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento do custo na composição da receita distribuidora. Então, a gente tem no gráfico 3, 100 tributos, custo da energia com 46,6%, custo da transmissão 11,5%, custo da distribuição 19,6%. E aí o restante, que seriam 22,3%, são os encargos setoriais. Quando a gente considera tributos, aí os tributos passam a responder por 25% da tarifa cobrada. O custo dos encargos cai proporcionalmente para 16,7%, o custo da transmissão para 8,6%, o custo da energia para 34,9%, o custo da distribuição para 14,7%. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, destaque-se a CVA encargo, com impacto negativo de 3,25%, e a previsão do risco hidrológico, com impacto positivo de 3,09%. A receita proveniente da aplicação dos adicionais de bandeira tarifária amarela e vermelha e dos repasses da conta bandeira no período, contribuiu para que a CELESC não sofresse um aumento adicional médio de 1,75 pontos percentuais. E a tabela 4 apresenta a consolidação dos componentes financeiros. Informo a evolução da tarifa B1, o residencial da concessionária nos últimos 10 anos foi de 74,1%, e que as variações do IGPM foram de 58%, do IPCA de 70,2% no mesmo período, conforme demonstrado no gráfico 5. Então, a gente percebe que a tarifa da CELESC, lá desde 2014, tem caminhado por cima dos índices de inflação. apesar disso, eu destaco que é uma tarifa de R$ 459,95, por um negócio de hora, que está abaixo da média nacional por enquanto. Quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CELESC em relação à competência entre agosto de 17 e julho de 18, é de R$ 60.102.964,66. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos realizados no exercício anterior. Então, diante do exposto que, com os processos 48.500.002688, de 2017, dígito 12, voto pela emissão da resolução homologatória como a minuto anexa, a fim de homologar o índice de reajustarifário anual das tarifas da CELESC distribuição, a vigorar a partir de 28 de agosto. Isso, não é? 22 de agosto. Isso. 22 de agosto de 2017, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,85%, sendo 7,77 para os consumidores em alta tensão e 7,9 para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas do uso do sistema de distribuição TURJ, as tarifas de energia elétrica, até aplicar-vos aos consumidores e usuários da CELESC. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DITs, de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão da carga anual de reserva e de serviço de sistema. E homologar o valor mensal a ser repassado pela CCE, da CDS a ser repassado pela CCE da CELESC, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Eu voto. Em discussão. Chama a atenção, senhores diretores, para um item que compõe o processo tarifário das distribuidoras. Está lá nos encargos setoriais, na parcela A, que é a previsão de energia de reserva. Aqui no processo ele está negativo, mas podia ser mais negativo. Essa previsão de energia de reserva é passada, informada à CCE no início de janeiro, e é colocada nos processos tarifários ao longo do ano. Entretanto, quando a CCE faz a previsão de energia de reserva em janeiro, ela considera um cenário hidrológico. Nós estamos já no mês de agosto, ou seja, uma sensibilidade hidrológica muito maior do que aquela que foi feita em janeiro. E a ciência que se tem é que é uma previsão de arrecadação fruto de um PLD, só que com a hidrologia ficando cada vez mais severa, o PLD está alto, e a tendência, nós estamos em pleno período seco, é que esse índice deve continuar alto até o início do período úmido, onde pode haver variação. Então, o que essas térmicas arrecadam com o PLD alto permite que a previsão de encargo que a ANEL coloca na tarifa com o dado de janeiro possa ser menor. É uma metodologia que está sendo feita, mas eu acho que carece de aprimoramento. A gente chama atenção à SGT até para fazer uma avaliação sobre esse ponto. Agora, é justo dizer que essa consideração é neutra, é neutra para o consumidor. A gente trabalha com projeção e, é claro, uma hora vai ser um pouco maior, uma hora um pouco menor. Mas já se tendo ciência que essa projeção é a maior, eu acho que nos processos tarifários vindouros cabe uma análise da SGT para que façam a adequação dessa energia de reserva. Não precisa colocar em uma tarifa um valor que a gente já sabe que vai ser a maior e que no final do ano tarifário vai ser neutro para o consumidor que a empresa vai devolver. Mas já se tendo essa ciência na partida, eu acho que nos próximos processos a gente pode fazer essa correção. Em votação? Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Celesc Distribuição SA a vigorar a partir de 22 de agosto de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,85%, sendo de 7,77% para os consumidores conectados em alta tensão e de 7,90% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Celesc. Estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão classificado como DITES de uso exclusivo. Aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de pouco mais de R$ 60 milhões referente aos recursos da Conta de Desenvolvimento Energet, CDE, a ser repassado pela CCE, como administradora do fundo, a Celesc, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item.